Oi, gente! Roberto Renubíscaro aqui. A minissérie em seis episódios, O Casal Perfeito, que a Netflix adicionou ao seu catálogo agora, no comecinho de setembro de 2024, remete àquela velha tradição de mais de 100 anos dos romances policiais de você isolar, colocar isolados um grupo de personagens de classe social elevada com os seus serventes, com os seus serviçais e agregados em uma vasta mansão para desvendar um crime. Ok, só que a gente não deve levar esta fórmula, neste caso, tão a sério. Por quê? Se você prestar bem atenção, e aí não precisa nem ser tanta atenção assim, você vai ver que a introdução da série, a abertura, são aqueles atores, é o elenco, fazendo uma espécie de coreografia muito divertida, que seria assim, de nível TikTok, como se dizia há alguns anos, uma flash mob. Então, coloca essa série no campo da sátira, no campo quase que do novelão meio policial. É até assim, é claro que você percebe que existe uma vontade de satirizar o mundo dos glamurosos ricos, só que até isso também é relativizado, ou assim, não é o foco. O foco é você assistir um show que é rápido em termos de diálogos, bem para passar o tempo. Só que antes de falar sobre essa série estrelada pela Nicole Kidman, que está, assim, atuando para ela fazer aquele papel lá, não tem mais fácil, né? Ela não teve que fazer laboratórios, estudar nada. Ela vem interpretando aquele tipo de matriarca rica em perigo há décadas. Décadas não, há um bom tempo na televisão já. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Então, assim, eu não estou diminuindo a minissérie, eu estou dizendo, na verdade, o que ela é. Ela é uma coisa para passar o tempo, que eu acho até que poderia ter uns cinco episódios ao invés de seis. Porque, assim, em termos de ação dramática, não a ação de a pessoa pegar o copo, da pessoa fumar maconha, da pessoa fazer uma revelação, isso tem bastante. Agora, em termos de ação dramática, ou seja, o que nesta narrativa mudou disto para isto? E nisso a série dá uma patinadinha, tá? De novo, isso não é detonar a série, né? É mostrar que, tecnicamente, ela poderia ser até menor. Mas não me entediou, não. É assim, ó, em uma ilha, lá em alguma região da Nova Inglaterra, Massachusetts, Pensilvânia, sim, ricos e famosos se unem para um casamento. É uma moça de classe média que vai casar com um dos filhos da Nicole Kidman. A Nicole Kidman parece que é a única que trabalha ali, né? Eles têm uma vasta propriedade, têm muito dinheiro, todo mundo é lindo, bonito e tal. E a Nicole Kidman é a matriarca da família e escreve romances. Pois bem, na véspera do casamento, quando tem lá o jantar que eles vão treinar, né? O casamento, uma pessoa aparece assassinada. Isso é o final do primeiro episódio, tá? E aí, então, vai chegar uma outra pessoa estranha, porque tem uma convidada, né? A noiva é a moça que não faz parte daquele mundo, só que vai vir uma detetive lá do continente. Por quê? Porque quem vai investigar o caso no começo é um policial da ilha. Então, claro que ele conhece a família, pode ter alguma coisa assim, vem uma detetive. Então, é um papel bem legal. A atriz tá bem boa, assim, ela é irônica, tudo. E aí, durante os seis episódios, que são cheios de flashback, porque você não vai ter as informações todas que você precisa dadas na hora. Tem que ter um monte de flashback, até pra ter o quê? Revelar os podres das pessoas e tudo mais. Durante os cinco, seis episódios, você vai ter as investigações da morte dessa pessoa. E aí, vamos lá. Em termos de série policial. Em termos de série policial, em termos de procedimento, não, não é boa. Por quê? Porque demora um tempão pra pedir os negócios do telefone, você percebe que o tempo demora pra passar ali, e os policiais não fizeram coisas que são super comuns de fazer por causa do procedimento. Só que, de novo, gente, essa série, o minissérie, é assim, a tônica é divertir. Então, é mais pra você se ficar pensando, tentando descobrir quem que matou, e os escândalos, né? Porque cada personagem aí vai ficar revelando escândalos. Tem uns, duas cenas de mesa de jantar em que grandes escândalos e são revelados. A Nicole Kidman vai fazer uma grande revelação no capítulo 5, por exemplo. Sabe a história assim? Aí o marido dela só vem que é fumando maconha e bebendo. Só que você vai descobrir que o marido dela tinha um caso. Ah, tá dando spoiler. Gente, você acha que eles não tinham caso? Eles não vão colocar tudo quanto é coisa nesse tipo de minissérie pra tentar despistar e pra mostrar como aquelas pessoas são horríveis e como todo mundo ali poderia ser facilmente suspeito de ser assassinato. Só que elas são horríveis, só que não tanto. Porque a gente acaba simpatizando ou rindo com elas. Por isso que eu falei que até esse caráter de sátira social, ele não é levado às últimas consequências. É uma série pra comer amendoim, beber cerveja e ficar vendo. Talvez até passando roupa de vez em quando. Não que não aconteça nada. É porque assim, você vai ver, em termos de ação dramática, vai patinar bastante. Só que vai ter farpa daqui e cabelo bonito dali e fulano vai... Ah, é amante de fulano e tal. E tem algumas pessoas que funcionam, são serviçais, são amigos que estão sendo interrogados pela polícia. Então, você percebe que eles estão adorando, né? O fato de ter tido um escândalo ali. E aí eles funcionam meio como o couro nas tragédias gregas. Eles vão dando informação pra gente sobre a família, sobre passados, comportamentos, vão dando opiniões, vão guiando a gente um pouco. Enfim, é toda uma coisa pra você maratonar, descobrir quem que matou, né? E se divertir no processo. Os atores estão bons? Eu daria, assim, especial ênfase pra aquela moça, inclusive, que eu vi, Dakota, Fennin, Fleming, eu nunca lembro. Vejo ela em vários papéis. Essa aí, ela faz uma mean girl, uma garota mesquinha, malvada, assim, que quer fingir que não é, mas é. Ela é a, pra mim, é a que mais sacou em que tipo de série ela estava metida, tá? Ui, não é a da Nicole Kidman? Você tá falando mal da Nicole Kidman? Não, eu não tô falando da Nicole Kidman, eu só tô falando que a Nicole Kidman trabalha muito bem, só que ela tá no piloto automático de um monte de outras séries desse tipo que eu vi ela fazer. Eu acho que aquela da cota, ela pegou mais o negócio, né? Aliás, essa semana eu já vi os The Watchers, que tem lá na Max, aquele filme fracassado, da filha do lalalá, xalalá, com a da cota, e agora vi isso aí. E deve ter visto outros. Vive vendo essa moça, ela trabalha bem. Eu gostei dela e de todo mundo, assim, tá todo mundo divertido, tem frases bem legais. Então, assim, eu teria preferido, é preferência, gente, que tivesse sido uns quatro, cinco episódios, né? Eu devo confessar que durante algum papagaia, blá, 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 que eles ficam falando, de vez em quando eu dou uma olhada no celular, sim, nesse tipo de coisa, tá? Porque eu já vi tantas vezes feito isso e já tem coisas melhores no mercado desse tipo aí, né? Mas com o passatempo, funciona bacana, ver os cenários, ver o cabelo, peruca mais ou menos questionável, da Nicole, que não aparece. Enfim, legal, divertido. E aí, é claro, né, gente? O casal perfeito, ele não é nada perfeito. Nem nisso a série, a minissérie, se propõe a ser alguma coisa pra você lembrar daqui a muito tempo. porque a gente sabe que eles não vão ser perfeitos, né? Então, é assim, é só mesmo pra você se divertir. É um produto bem chicletão, né? De cultura pop mesmo. Vê, maratona, ok, vamos passar pra próxima minissérie. Please. Tchau.